Se precisar de duas xícaras de farinha de trigo, uma colher de sopa de manteiga, um ovo, uma colher de café de sal, uma colher de chá de açúcar e uma colher de chá de fermento biológico. 50 ml de leite, o sal, o fermento e o açúcar, vamos escurar, vamos colocar a manteiga, o ovo, e almeja até dar o ponto. Esse é o ponto, vamos colocar para descansar aproximadamente uns 15 minutos. Vamos abrir a nossa massa. Para o recheio, vou usar o queijo, muzarela e carne. Como eu vou ver, normalmente, vamos colocar em forma de um cubo. Vamos colocar o queijo. Vamos passar água na lateral. Vamos colocar o queijo. Vamos fazer essa parte em cima. Vamos cortar a lateral. Simplesmente isso, tá? Vou pincelar com uma gema. Já como eu coloquei o papel manteiga, vamos colocar uma pitada de queijo. Vou levar no fogo dos 20 gramas, aproximadamente uns 15 minutos. Olha vocês como ficou. Olha o espetáculo, gente. Embaixo ficou assim. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Simplesmente maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até o próximo.